Eu tô indo pra lá, então. Ó, você tá vendo o cara usando paraquedas perto de você? Não, tipo, vê se tem um cara correndo na tua frente aqui, ó. Atrás de tu. Não. Ó, vou invadir a build desse cara. Não tinha ninguém aqui, ó. Meu Deus, gente. Bora, mano. Será que eu tô uma força horrível, velho? Meu Deus, porra. Ele tem lençando, meu Deus, velho, rapaz. Caraca, velho, tá muito quente. Tô no meio do nada. Eu tô aqui com um menino. Caraca, é essa música pingadores aí, velho. Caraca, é o azul, velho. Que isso? Caraca, é o que isso? Caraca, é o meu jogo. Eu não quero chamar. Ah, eu tô dentro da parada, velho. Não. Não. Vai tirar o bugue. Eu tô dentro do bagulho mesmo. Tá aí, mas um monte de imbecil aqui dentro. Eu não sabia que não podia ficar aqui. Ae, dá pra sair Caraca, eu tenho um polimbo, velho Ah, não tem idiots que pão Nem o menotinha que pão Que МУЗЫКА E aí E aí E aí E aí Eu tenho a primeira pessoa velho Que que foi isso? Mano, eu falei disso que eu tenho a primeira pessoa Eu tenho a casa que eu tenho a nova Eu tenho a casa Eu tenho a casa Eu tenho a casa Caraca, eu tenho a casa Os Breeder, né? Acabou, é isso! Acabou não, quem disse que acabou Acabou É, não entendi esse final Cara, ele tava rolando ainda, achei que tinha acabado, acabou não Ah, não, as coisas não estão estáveis por aqui, nós estamos, é, é, Janice, Janice, é, ajuste o gerador de ressonância para 7.2, agora, por favor, imediatamente Deixa comigo Pera, 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 calma aí, calma, não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao lucro, mas não tínhamos como prever que reagiria desta maneira A essa altura O balinho, velho, olha o tubarão lá no fundo Que isso, o mapa vai ficar submerso na moral Caraca, esse ano tava certo, será? Quem foi que falou isso, velho? Caraca, o tutubo ali, velho Mano, tem um futebol de paralisão, mano E funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo As coisas estão, é, começando a se estabilizar por aí Não parece que... Mas o que? Como é que você... Espera Espera, espera, espera Você, você consegue me ouvir? Que isso? Meu Deus, meu filho Caraca, o mapa tá subindo aqui na moral, velho Que isso? Caraca, o mapa tá subindo aqui na moral Parece que tá caindo muito Acabou já? Quer se matar? Cuidado, né? Tá já uma matéria É nem pra explorar, porque os doentes já quer se matar Não, nada? Tchau.